Oi galera, no vídeo de hoje eu vou desenhar a Lisa Simpson. Aqui eu vou começar a desenhar a minha Lisa Simpson. Primeiro aqui eu vou desenhar o olho dela. Primeiro eu vou desenhar o outro olho. Vou desenhar aqui ela. Aí eu vou desenhar aqui não. Aí eu faço o nariz dela. Aqui eu faço a bolinha dos olhos dela. Ela fica aqui. Ela fica aqui. E aqui eu feço os cílios dela. Aqui. Aqui. Primeiro é que eu faço aqui o cabelo dela todo pontudo. Primeiro aqui. 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 Outro é muito. Pegam todas. Aqui. 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 E agora o último. Aqui. Agora que eu faço a orelha dela. Fica aqui. E agora que eu faço a boca dela. E aqui o colar dela. E aqui o colar. E aqui a outra bolinha é a última. E aqui a outra bolinha é a última. Agora que eu continuo fazendo. E aqui eu faço o ombro dela. E ficando assim e liso a cílson. E agora aqui. E continuo. E agora que eu faço o ombro dela. E agora que eu faço a boca dessa parte aqui que eu puxo. Faço aqui. E agora aqui. E agora aqui. E agora que eu faço o ombro dela. E agora que eu faço o ombro dela. E agora que eu vou fazer o estilo dela. Ficando assim e liso a cílson. Aqui. Fazendo o vestidinho dela. Pegar o cabelo dela. E agora. Agora que eu faço o tempo dela. E agora que eu faço o conselho dela. Aqui. E aí. E aí. E aí. E aí. E aí. E eu tô acabando ela. Agora aqui. E faço. A outra perna dela. Aqui. E pronto. Agora aqui pra acabar. Vou fazer assim. E assim ficou a minha Lisa Simpson. E agora aqui. Eu vou pintar aqui de amarelo. A cabeça dela. Os bracinhos dela aqui. Com essas pernas dela. E agora aqui. Esse vestido dela aqui é de vermelho. E com essa sandália dela aqui também de vermelho. E assim ficou a minha Lisa Simpson. E esse é o vídeo de hoje galera. E se você gostou de deixar o like. Se inscreve no canal. Não se esqueça de ativar as notificações. Pra não perder nenhum vídeo do canal. E até a próxima. Tchau.